Mande a sua participação. E eu quero retomar, vou começar aqui pela Catarina, com a colocação do Marcel, que eu quero reputar como a mais importante, que é a vida das pessoas. Coisa que a gente não via há muitos anos, a gente está vendo a população sofrer por necessidades básicas. Muito morador de rua, muita craculândia, muita fome, muito desemprego. Esse eu acho que é o assunto mais importante que a gente tem na pauta política nesse ano, não é, Catarina? É, muito boa a colocação do Marcel, né? Isso. O povo está sofrendo, viu, Fábio? O povo está sofrendo, sentindo na pele, e a gente vê que, assim, aquela classe média, a trabalhadora, é a que mais sofre. Por que a que mais sofre? O poder de compra dela, ela perdeu muito. Então, antes ela tinha o dinheiro para o básico, arroz, feijão, uma mistura, a roupa ali, e ela perdeu esse poder de compra. Então, hoje ela não tem mais dinheiro nem para o arroz e para o feijão. E ela não se enquadra em nenhum programa de governo. Sim. Entendeu? Ela não se enquadra em nenhum programa de governo. Ninguém bate na porta dela, as associações, as ONGs, para ajudar. Porque os moradores de rua, aquelas pessoas que estão na rua, eu quero que essas pessoas entendam bem o que eu vou falar. Eu vou falar o que eu vejo, porque eu trabalho todo dia na rua, no policiamento, então a gente vê. O morador de rua, ele não passa fome, porque de manhã ele vai na praça da Matriz, ou ele vai tomar um café na Igreja Santo Antônio, ou para uma caminhonete lá e distribui o café com reite para eles. Tem outros lugares que também distribuem. Ali na praça também param vários carros dando marmita. Então, esse não passa fome. E o pai de família com as suas crianças? Ninguém bate na casa dele. Então, acho que tem que rever esses programas de governo para poder atingir o pai de família. As próprias associações, as pessoas que ajudam, elas têm que mudar um pouco o foco. Porque você está ajudando muito apenas um grupo, que é o morador de rua, aquele que está na rua, e o pai de família que não consegue levar comida para casa, ele não está sendo ajudado. E eu consigo ver, a gente tem uma percepção, que eu já vi isso mesmo, que aquele que trabalha ganha um salário mínimo até dois, é o que está sofrendo muito com a alta das coisas para comprar. Então, ele não consegue manter o sustento da família, porque ele paga água, luz, aluguel, a comida. Ele começa a ter problemas com alcoolismo, com drogas, porque ele não consegue chegar na casa, encarar a esposa e os filhos e não conseguir levar o sustento. Eu vejo isso até com muitos funcionários da prefeitura, que têm um salário baixo. Então, a gente começa a criar um outro problema social, a dependência química. A depressão, alguns aí perdem todo o vínculo social, vão para a rua. Então, tem que ter um trabalho de políticas públicas, de acolhimento para esse povo. O morador de rua, a gente tem que rever as políticas que são feitas, tanto pelas associações, pelas pessoas. Eu sou contra esse fator de você levar comida e ajuda e distribuir na rua. Como seria, Catarina? Você tem uma proposta? A proposta que eu tenho, você tem que cadastrar essas pessoas e tentar devolver para elas a vida social. A dignidade. A dignidade, porque a partir do momento que você distribui na rua, você mantém ela na rua. É verdade. Eu escuto ali, eu estou com a viatura estacionada e às vezes ao meu lado tem ali um grupo de pessoas alcoolizadas, usuários de entorpecentes ou pedintes. Por que ele vai sair na rua? Ele não tem que ter compromisso social. Ele já acostumou de dormir no relento, ele acostumou de não tomar banho, mas a comida, o álcool, a droga e a alegria entre eles chega. Então, por que eu vou viver em sociedade? Ter aquela cobrança de ter que cumprir todo dia a minha jornada de trabalho, às vezes num trabalho que não é fácil, um trabalho braçal, pesado, um trabalho intelectual forçado também e não conseguir pagar minhas contas no final do mês. Então, eu acho que as pessoas que fazem a ajuda social, elas têm que começar a rever. Vamos bater na porta dos pais de família, que são a âncora da sociedade e estão passando necessidade. E essa parte de pessoas em situação de rua, usuários de entorpecentes, eu acho que precisa fazer políticas públicas, o poder público precisa se unir com a sociedade civil, com o empresariado e fazer um trabalho eficaz. No âmbito de Itapetiringa, particularizando. No âmbito de Itapetiringa, particularizando. A prefeitura tem essa visão, a promoção social tem essa visão com a situação de rua, com os moradores de rua? Tem essa visão, mas eu acho que poderia modificar algumas políticas públicas. Assim, a gente vê que a parte de políticas públicas, a sociedade, o mundo ali na rua, ele muda a cada dia, a cada mês. É uma situação diferenciada. Então, se você colocou um programa antigo e continua com esse programa sem mudar a sua performance, ele vai cair em desuso. Então, a gente tem que refazer um estudo do perfil dessas pessoas que estão na rua e reimplantar uma nova política pública. Muito bom. Vitor Oliveira. Eu acho que é interessante a gente sempre buscar modelos, né? Onde deu certo, onde deu errado. E acho que, não o macro, né? Mas tem um exemplo legal que é o país, Portugal. Que é um país que era um dos mais pobres da Europa e que enfrentou vários problemas. Entre eles, o consumo abusivo de drogas, né? Lá na Europa, a heroína. E, enfim, com a heroína provocou moradores de rua. Alguns dos problemas que a gente enfrenta. E qual foi a saída que eles arrumaram? Primeiro, cadastrar todo mundo que estava nessa situação e ir fazendo entrevistas e ir buscando e ir direcionando cada um um tipo de serviço. Para ir ajudando. E assim eles foram superando o problema da heroína. Hoje quase não se ouve falar do uso de heroína. Ainda tem problema com algumas drogas lá. O crack está chegando em Portugal. Então, é uma situação que vai ser nova para eles. Porém, vai chegar e vai ter uma rede de enfrentamento. Vai ter uma rede que as pessoas, que eles vão perceber e essas pessoas serão direcionadas. Aqueles que tem problema com vício vai ser direcionado para tratamento de vício. Aqueles que tem problema social, de fome, etc. Vai ter um programa para colocar eles no mercado de trabalho de novo, recolocar, enfim. Então, acho que Itapetininga poderia pegar isso como exemplo. Lógico, a gente não tem a capacidade também de dinheiro no Portugal. Mas a gente tem capacidade, com os nossos recursos, melhorar esse programa de atenção. E aí fazer esse outro trabalho, que é chamar as ONGs, igrejas e tudo mais, que já vêm fazendo esse trabalho. E alinhá-los, né? E alinhá-los, colocar eles dentro desse funil. Ô, Vitor, Itapetininga, em particular, é uma cidade solidária, no meu entendimento. É uma rede de proteção de ONGs aí muito forte. Quer dizer, elas sequer são chamadas para conversar, né, Catarina? Tem que ter um direcionamento, tem que ter um planejamento estratégico. Isso que o Vitor falou é importantíssimo. Buscar outros modelos. Não existe fórmula mágica. Sim. E tem que ir bolando planejamentos, ver o que dá certo, melhorando aquilo. Mas tem que se fazer alguma coisa, porque o número de pessoas na rua, o número de pessoas no uso de entorpecente com idades mais jovens está aumentando cada vez mais. A legislação brasileira não ajuda. Hoje a gente vê aí, na praça, quantas vezes a gente fazia abordagem de crianças de 10, 11 anos. Elas já estão, assim, bem treinadas pelo crime. No fato que elas sabem quando ela pode ser enquadrada num porte de entorpecente, né, ou num tráfico de droga. Então, ela já não anda com uma quantidade grande de droga. Sabe dos direitos, né? Sabe dos direitos, que sabe que vai para ser delegacia e vai ser liberada. Então, é um conjunto de fatores e nós temos que começar a trabalhar, porque já estamos muito atrasados nisso, né? Tendência é piorar, né? Ainda dentro desse tema, Itapetiringa já tem até, acho que, cadastrado mais de 102 moradores de rua. Isso, mais 100. Eu estudei um pouco sobre isso daí, para ajudar esse tipo de pessoa. É bem profundo esse problema, tem que ir bem antes do que aconteceu com cada um. É bem individual, tem que ter ajuda multidisciplinar, tem que passar por médico pediatra, psicólogo, nutricionista, dentista, fazer voltar a autoestima dele, descobrir o problema que o levou aí. Pego esse problema e direcioná-lo, cara. Capistação, é curso, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de TV, vamos aprender aqui. Ah, eu gosto de agro, vem aqui. Falta um direcionamento, uma ajuda. Isso para uma sociedade mais avançada, quando tivesse esse tipo de ajuda. O que a gente vê aqui na nossa cidade? Tem pessoas em estado deplorável. Tem pessoas, eu não conheço por nome, eu tenho dó, eu paro de conversar com eles para tentar. Mas você vê que o poder público precisa de alguma forma, o promotor, o juiz, a União, todo mundo de todos, pegar essa autorização, se é judicial de interditá-lo e colocá-lo ele para voltar pelo menos a si, para depois colocar na rua. Porque do jeito que ele está, as pessoas, eu tenho um que fica andando com a mão no bumbum o tempo inteiro e não sei, deve ter algum problema. Ele é usuário de crack, as pessoas vão aí ajudando, dando aquela ajuda, de pessoa pediu, está com fome, você dá, mas na verdade você está acabando, deixando ele mais um tempo ali. A sua ajuda, nada valeu, é aquela ajuda que não foi uma ajuda boa. Porque às vezes se você não der, ele vai buscar outros apoios. Mas o que? As associações, principalmente as ONGs. Mas eu acho que o poder público municipal devia ter um órgão, um carro, que resgatasse essas pessoas da rua com ódio judicial para interditá-los, colocá-los numa clínica, pelo menos desintoxicá-los por alguns dias e tentar mostrar que tem outro caminho para eles fazerem. Porque a gente vê, cara, a gente anda aqui na cidade, tem 10, 11 que é o The Walk Dead. Viu, Fábio? E a gente percebe que hoje em dia também, o morador de rua Raíz são poucos. Moradores de ruas, que são moradores de rua mesmo, aquele morador de rua antigo, aquela tradição, são poucos. O que a gente vê são usuários de entorpecentes, que já perdendo todos os limites, estão aí. Noia, famoso Noia, né? Famoso Noia e pessoas com distúrbios psicológicos. Também tem bastante. O grande erro do Brasil é que o modelo de hospital psiquiátrico que o Brasil tinha, antigamente era um depósito humano de pessoas, né? Mas hoje em dia nós não temos leitos hospitalares para tratamento psicológico. Não tem alternativa, né? Aí a família não consegue cuidar, porque a família tem que trabalhar, tem gente que é muito doido, aí ele tá pra rua e mistura com entorpecentes. Imagina que bomba que não...